A CIDADE NO BRASIL Um monte de perfume Que tem cheiro... Ninguém quer dançar com ele, é o gambazão Que horror é o... Ai, que horror Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado Desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo Pra nunca funer Fazer os meus apellos Me deixe te trazer no dengo Pra nunca funer Fazer os meus apellos Quero ser exorcizado Pela água adenta Desse olhar infindo Que bom ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Passar desritmia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre Lá da poemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre Lá da poemia Vem logo, vem curar seu nego Que foi levar seu nego